A KFChain é uma das ICOs mais promissoras que nós temos hoje para o ano de 2018. Segundo os sites que são especializados em ICOs, como o ICO Bank, ICO Bazaar, ela está com uma das notas mais altas, pois ela tem um projeto muito original. Aqui, o conceito dela, ele está mostrando aqui no website para a gente, que ele quer fazer o quê? Ele quer pegar a logística, transportes e prover aos clientes essa facilidade. Como ela vai fazer isso? Ela criou um drone, isso mesmo, ela criou um drone que vai transportar cargas. Ela uniu o que é de melhor dentro de um helicóptero, por exemplo, a distância que o helicóptero percorre, e com o peso também, ela vai conseguir transportar cargas muito pesadas. Eu vou mostrar aqui no website para vocês. Aqui está mostrando o modelo de negócio deles, como é que vai funcionar, né? Eles vão emitir uma quantidade fixa de tokens, e vai ser necessário para qualquer transação dentro do sistema deles, dentro da plataforma SkyFChain. Então, o usuário que vai solicitar uma transação no SkyFChain, ele vai pagar com segurança. Ele vai pagar, por exemplo, com dinheiro fiduciário, com dinheiro com reais, com dólar, vai transformar isso em tokens, e vai adquirir através de contratos inteligentes os serviços que ele vai poder estar contratando todos dentro dessa plataforma. Aqui ele está explicando como é que vai funcionar o token. É uma quantia de 1 bilhão e 200 milhões de tokens emitidos. A ICO, ela vai terminar com o token sendo a 0,065 centavos de dólar por um token. Aí ele está explicando aqui que ele está seguindo todas as normativas regulamentatórias dos Estados Unidos. Isso é muito importante, porque o mercado que mais consome, o mercado que mais atrai investimentos, é o americano. O drone, ele está explicando aqui como é que funciona. Eles criaram um projeto do drone deles. Ele vai conseguir carregar até 400 quilos e ter uma distância de até 350 quilômetros. Interessante, né? Aqui, o que eles estão pretendendo fazer? Estão pretendendo ter, gastar 50 milhões de dólares em investimentos em 5 anos. Eles já têm alguns clientes que querem ser parceiro deles, como por exemplo, o Correio Postal da Rússia, a Singenta, a Prondimex e outras empresas mais aqui. Aqui é o roadmap deles. Ele está falando aqui que ele está lançando uma venda simbólica para distribuir o token Skyf Chain e coletar fundos para desenvolver e comercializar essa plataforma. Aí aqui nós temos uma imagem da plataforma deles no gelo. Aqui é a equipe deles que está desenvolvendo esse projeto, uma equipe grande. Todo mundo com foto e tudo mais. E aqui está explicando os detalhes do crowdsale deles, tá? Isso é muito importante a gente dar uma olhada nisso aqui. 44% dos tokens estão indo para a venda, 15% para o network, 10% para a comunidade de desenvolvimento. Eles vão ter um fundo de reserva de 9,5% e 1,5% para o bounty. E a equipe vai ter 20%. Para você estar investindo é só clicar aqui. O white paper deles está aqui. Eu vou colocar o white paper na descrição do vídeo também. Aqui está explicando como é que vai ser a venda, tá? O token sale deles. Como é que eles querem... Já conseguiram 2 milhões de dólares em 5 dias. A equipe oficial deles agora está na pré-venda. Começa dia 10 de março. Começou, né? Já está em abril. Não dá tempo de você investir ainda. Dia 10 estava com 30% de desconto. As perguntas frequentes. Onde eles são notícias na mídia. E é isso aí. Então, pessoal, é uma equipe bem interessante. Ela já está em andamento, tá? Aqui nós temos um vídeo. Eu estava dando nada nos vídeos. Inclusive tem testes. Vídeo de testes já do drone deles, tá? Muito interessante. Qualquer dúvida, na descrição do vídeo vai ter o website. Vai ter tudo o que você for precisar para estar acessando. Telegram, white paper e tudo mais. Aproveita e se inscreve no meu canal. E fico por dentro das melhores Icos de 2018. Um abraço, pessoal. E obrigado.